Logo depois que eu comecei a minha busca por, não é possível que gestão se limite a isso, temos que ter lideranças mais humanas, eu fui fazer um curso, e foi a primeira turma aqui no Brasil, porque é um curso internacional, chamado CHO, Chief Happiness Officer. Foi incrível. Só que eles começaram a fazer apresentação, que é trabalho e felicidade no ambiente de trabalho. E eu sempre, como repórter, tá, quando eu chegar para uma empresa, como é que eu vou convencer os caras de que isso é importante? Porque, pô, falar de felicidade no ambiente de trabalho, o cara quer lucro, o cara quer ganhar dinheiro no fim das contas do dia. Como é que eu faço que se importar com o outro é alguma coisa? Porque às vezes vai dar, vai ter gasto, vai ter que mudar, vai ter que... E principalmente vai ter que mudar, e as pessoas não querem mudar absolutamente nada. Aí eles começaram a apresentar os dados, e não são só eles que estão falando isso aqui. Gallup, Forbes, Seligman, HBR, ou HBR, enfim, são vários institutos de pesquisa. E eles dão conta do seguinte, quando você foca na felicidade no ambiente de trabalho, você aumenta em 31% a produtividade, 37% as vendas, 44% a retenção de talento, 55% sentem-se a atingir o seu potencial na empresa. Também 55%, menor taxa de rotatividade. Olha quanto custo você deixa de ter quando você tem menos rotatividade. Sim, o turnover hoje nas empresas é um super problema. São muitos números aqui, eu não vou me alongar, mas assim, maior tempo que passam a trabalhar sem ter esses energizados, 66% menos a probabilidade de meter baixas. E aí chega num número muito louco, 300% mais inovadores. Olha aí, 125% menos nível de burnout. Olha o tamanho desses números. Então, no trabalho que a gente faz na FMI Brain, quando a gente vai para as empresas, a gente mostra isso. Que quando a gente traz o nosso olhar human to human, quando a gente traz o nosso olhar de que a gente precisa ter uma liderança atualizada, e um olhar para o ser humano individualizado, a gente está falando de aumentar a produtividade, a venda, reduzir o turnover, aumentar a inovação na empresa, por que vocês não estão fazendo isso ainda? O que mais de prova você precisa? Tem que estar só lá fora acontecendo e você vai continuar nessa bolha cansativa de continuar fazendo do mesmo jeito que sempre funcionou? Porque o seu ego é muito parte do processo? Eu sinto muito, não é assim que funciona. E ó, meninas, Lu, eu já vou passar a palavra para você, só queria dizer que está chegando o momento da hora da gente dar aquele boom, que a gente vai para a prática FMI Brain, mas vamos lá, Lu. Vamos lá, Lu, que bom, né? Joguei para você. O que eu sou do que você quer falar? E agora, vamos lá, Lu. Eu acho que, mal, acho que os números falam muito, né? Mas eu volto aqui para a reflexão do quanto isso é para mim. Acho que é um olhar que a gente sempre tende a trazer de verdade. Tá bom, ai, que lindo, mas tá bom, quanto isso é para mim, ou para o meu país, ou para a minha situação. Acho que a gente tem que sempre trazer a figura e a fotografia de o que funciona nos Estados Unidos não vai funcionar no Brasil e na Europa, que é primeiro mundo, terceiro mundo. Enfim, são coisas bem diferentes. Mas aqui a gente traz uma reflexão para um novo líder, esse novo jeito de liderar. Se você está abrindo a sua empresa, se você está abrindo o seu consultório, se você está abrindo, se você está no primeiro cargo de gestão dentro de uma empresa, escuta tudo isso, traga essa verdade, entenda que assim você vai conseguir ter resultados de longo prazo. O grande problema é por que as pessoas não fazem isso. Por que está todo mundo olhando o resultado do curto prazo? Exatamente. Então, quem vai fazer isso é o líder que vai bancar, ter uma queda financeira em um, dois anos, vai ter um rombo, vai ter uma dívida, porque ele precisa se reestabelecer e reerguer de um novo formato. As pessoas não estão dispostas a abrir mão de absolutamente nada. Então, se você quer perdonar no mercado de trabalho com a sua empresa, ou você como profissional, você precisa entender que às vezes você tem que dar dois passos pra trás, pra dar sete pra frente. Em um momento da minha carreira, eu vivi isso. Eu vinha numa ascensão dentro do trabalho, em agência de publicidade, como atendimento, comecei minha carreira em agência de publicidade, amava agência de publicidade, era lá que eu queria ser. Então, comecei como assistente de atendimento, depois virei atendimento, depois virei gerente de atendimento, e estava numa super ascensão, e já ganhando muito dinheiro com os meus vinte e poucos anos, né? Ali, correndo atrás, de um lugar pro outro. E aí, agência de publicidade, né? O mercado, você troca muito de empresa rápido, porque às vezes você acompanha o cliente. Eu fui esse tipo de atendimento, que o cliente mudava de conta e pedia pra eu ir junto com a conta. Então, você criou uma relação. E em um determinado momento, eu recebi uma proposta pra ir pra uma empresa. Na qual eu falei, gente, eu nunca vou trabalhar em empresa, que coisa chata. Ficar batendo ponto, cartão, não. Nunca me vi nessa situação. Mas eu entendi que naquele momento, eu tava tendo uma oportunidade. Já que eu queria ser um atendimento, né? Como perfil profissional o resto da minha vida, eu queria ser essa pessoa. Eu falei, eu preciso entender como funciona o outro lado. Eu preciso entender como funciona ser cliente. Eu preciso ser um atendimento completo, né? Ou seja, eu tenho que ter vivências em outras frentes. Então, eu venho de um olhar de marketing, de atendimento de agência de publicidade tradicional. Fui pro digital, migrei no começo dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, ali me formando. Já trabalhando com marketing digital, publicidade digital, que era super inovador. Mas nesse momento, quando eu migrei, acho que foi em 2008, mais ou menos, pra LG, que foi minha primeira empresa, eu saí do mercado de publicidade pra uma empresa coreana, oriental, extremamente rígida. Extremamente rígida com cultura, formatos, vestimenta, você tinha um dress code, assim, pior do que de banco, né? Eu bati o ponto com a íris, né? Então, assim... E eu entendi que eu precisava ser um atendimento completo. Eu fiz essa minha mudança, mas eu entendi também que eu precisava dar dois passos pra trás. E na conversa com o RH, eu nunca vou esquecer, eu falo assim, mas você tem certeza que você quer vir? Porque eu ia ganhar muito menos do que eu já ganhava. Que transição, hein? E eu virava analista, uma pessoa que já era gerente, mas eu entendi que eu poderia ali aprender de uma outra forma, né? E construir um pouco dessa liderança, né? Da carreira que a gente fala, né? Do seu jeito de liderar, ela tem que trazer pra dentro de você. E vivi isso e fui. Fiquei muitos anos na LG. E aí fiquei quase, né? 15, 20 anos em multinacional. Olha, o sinal tocou! E o sinal é super legal, porque vai dizer pra gente o seguinte, chegou a hora do boom. Porque tá tudo muito legal, tá tudo muito bonito, mas vocês podem estar se perguntando o que eu posso fazer na prática. A F My Brain tá aqui pra isso. A gente já começou a tangenciar. Então eu queria pedir assim, sei lá, será que a gente consegue? Não sei, porque é o nosso primeiro reduzido boom pra vocês. Mas Natália Mestre, um minuto, será que você consegue me dar uma visão como expert em estratégia e comunicação de marcas e pessoas? Quem nos ouve? O que que pode fazer quando a gente fala do novo jeito de liderar? Olhar as pessoas. Você já foi, né? Ponto, menos de um minuto. Ponto, menos de um minuto. Olha que incrível. É um tweet. É um tweet, tô ótima. Olhar pras pessoas, Má. A gente precisa parar de achar que a vida das pessoas que não diz respeito ao trabalho não é responsabilidade da empresa. Porque é. Entendeu? Você como líder, um bom líder, ele entende se existem adaptações a serem feitas pra que aquela pessoa seja mais feliz, porque também proporcionou formas daquela pessoa melhorar o entorno dela. Seja buscar o filho na escola, seja fazer outras coisas. Então a gente tem que trazer essas discussões pro campo da empresa pra quando ela olhar a liderança. Então assim, o novo olhar pra liderança, ele é o quê? É um olhar pra dentro. Ao invés de você como líder ficar olhando a concorrência, o que alguém tá fazendo, e números, e nossa, que coisa incrível, porque lá fora tá dando certo, senta na sua empresa e olhe aquelas pessoas que estão lá. Entenda elas, se conectem com elas, porque são elas que vão fazer você chegar nos resultados. Não é o que tá lá fora. Então é um olhar pra dentro e olhar pras pessoas. Se você começar praticando isso, com certeza você vai ter resultados. Fuck my brain. Fuck my brain.